Solidariedade SOS Socorro, estou morrendo de saudade A saudade no meu peito, não morre só ameniza A branda mais não acaba, é uma dor que martiriza Saudade de um grande amor, no coração irraiza Forta mais do que navalha, e nunca mais cicatriza A mulher que mais eu amo, cruelmente me escraviza Solidariedade SOS Socorro, estou morrendo de saudade Se eu vencer a saudade, da vida vou renascer E vou nos braços da morte, se a saudade me vencer A paixão é uma arma, quando o amor sai do trilho Ela é a carabina, eu sou um alvo sem brilho Sem teu beijo e teus carinhos, pode apertar o gatilho Solidariedade SOS Socorro, estou morrendo de saudade SOS Socorro, estou morrendo de saudade